Fala galera, pessoal que acompanha a gente aí no YouTube, que acompanha o Multibank Eu vou fazer um videozinho diferente pra vocês agora A gente tem aqui um Santana Quanto, o cliente trouxe pra gente Ele colocou nele uns bancos recaros O pessoal vendeu pra ele e falou que eram os bancos recaros da Volkswagen Não era, primeiro que começa que não é recaro da Volkswagen Venderam um banco da GM pra ele falando que era Volkswagen E aí ele mandou adaptar, a gente não sabe quem que adaptou E eu vou mostrar galera, o que o pessoal fez E o que o pessoal tem feito por aí em questão de adaptação Filma bem ali Olha galera, o pessoal pegou, cortou a base do recaro Isso aqui é um recaro da GM O pessoal cortou a base do recaro Claro que não é um recaro original, você entendeu? Mas não deixa de ser um recaro Cortaram a base, pegaram a base do Volkswagen A base do Gol, do próprio Santana mesmo Cortaram o banco fora e fizeram isso aqui galera Essa porcaria que vocês estão vendo aqui Isso aqui é o que muita gente tem feito aí Pessoal que se diz adaptador Fazendo essa barbaridade no carro dos outros Eu vou sentar aqui galera, pra vocês verem a altura que isso ficou Ó pessoal Ó Filma aqui galera Minha cabeça galera, tá quase encostando no teto Você imagina agora Olha a altura da minha perna aqui E olha o volante aqui ó Dá uma olhada Como é que ficou em relação ao volante Eu já tirei aquele banco, eu vou mostrar lá dentro Melhor pra vocês Vou fazer a segunda parte do vídeo Vou mostrar isso aqui ó O banco, como é que foi feito aqui Agora dá uma olhada pessoal Isso aqui não tem cabimento galera Ó É isso aí ó Sem contar que ó Como é que ficou o banco pessoal Ó É isso aí Isso aí é Os adaptadores Que o pessoal Leva aí Tem feito esse tipo de serviço Essa porcaria que fizeram aqui no carro dele Aí ele encontrou a gente Trouxe pra gente Mesmo ele sendo de uma estatura mais baixa Ele não consegue nem dirigir o veículo ali A gente vai fazer uma adaptação decente Como a Multibankos faz Vou gravar a segunda parte do vídeo Mostrando o banco E aí Depois que estiver pronto o serviço Galera Vou mostrar pra vocês O nível de adaptação Que a Multibankos Executa Beleza? Continua se inscrevendo no canal E dando joinha pra gente lá Vou fazer a segunda parte Um abraço Até daqui a pouco